e aí meus amigos então vamos aos comentários dessa fantástica jet cove né então sair foi normal né e aqui eu fui na diet cove e ele foi numa linha sui generis né veja aqui é o lance comum a um b2 né eu optei por esse que eu já evito olha veja se vem eu vou com certeza eu vou nesse daqui ó tá então já tô ameaçando as duas libertar o meu h2 né aí ele veio se eu troco ele troca para trás ou para frente e fica complicado eu falei vou dar o tempo aqui ele deu esse tempo muito interessante ó porque se eu jogo aqui agora veja bem ele pode sair eu não posso ir lá ó qual desse ó né então esse tempo achei interessante por isso porque se ele vem aqui agora com certeza eu saio opa com certeza eu saio tá e aqui é teríamos algumas jogadas diferentes né então ele deu aquele tempo é veja que interessante é deixa eu ver se eu me lembro aqui a é isso se vai aqui né e ele pode deixa eu ver aqui eu não tô me lembrando rapaz assim se eu venho cá ele vem cá ó e aí quando eu ataco ele vem ó e eu tomo ele toma eu não posso fazer aqui e agora que ele toma eu tomo ele joga e eu tomo lá ó ele toma duas né e aí ele vem e eu vou aí quando ele vem toma de novo ó agora se fizer aqui de novo dá o golpe ó e dá o golpe outra vez ó e então ficar de eterno aí se eu jogo ele ataca e é obrigado a fechar joga 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 e quando dá olha é só tomar lá ele toma toma aqui toma as duas né e aqui é só tomar lá ó e agora não tem lance mesmo se jogar aqui é só tomar aqui primeiro tá aí joga lá tomou toma as duas e fim triste amor ó tá ficaria bom para ele essa linha e a outra linha que eu queria mostrar para vocês também porque que aquele lance foi bom seria essa daqui ó aí ele joga se jogar aqui vai cair na mesma linha né aí atacaria e joga esse ó e aí é obrigado a fechar toma as duas e vai dar uma posição muito interessante né com cavalo aqui então achei muito interessante assim aí aí eu peguei troquei desenvolvendo meu h2 né que seria o meu h8 dele né e até na partida quando eu falo h8 que o h2 é o meu h8 dele aqui então ele veio aqui eu achei algo interessante ó vem se ele sai se ele sai se ele sai eu dou lá ó veja se ele toma eu tomo as três se ele toma cai eu tomo duas duas que é obrigada a maioria e fim triste de amor e é claro que se ele troca né se ele troca eu vou lá ó ele toma opa ele toma eu tomo as duas e fim triste de amor então esse lance eu achei interessante ele não pode atacar ali né aí ele fechou quando ele fechou eu cheguei a pensar nesse lance aqui ó esse lance tem um monte de é de picuinha né é coisas interessante né por exemplo essa troca aqui olha deixa eu ver que é isso mesmo aí lá ó né ele vem eu tomo as duas ele toma eu vou lá olha veja que curioso e se ele jogar cá eu dou lá ó e ele é claro vai tomar aqui eu dou aqui ele toma e vou lá olha que curioso ele não pode ir que eu dou uma do outro e tomo três olha é claro que aí ele teria que dar né vai vir e aí vai pode ser que vai para um empate mas só curiosidades né esse daqui eu nem vou parar aí o que que ele faria aqui se eu fosse aqui olha né ele simplesmente trocaria olha ele trocaria aí quando eu fosse ele não vai atacar ele vai jogar lá olha e agora que que eu jogo se eu jogar cá ó ele joga cá ó e agora eu vou jogar eu vou jogar ele joga eu jogo ele joga veja é uma posição que eu não quero tá de de brancas né então aqui quando ele ele jogou aí eu fui naquela linha e ele trocou quando eu joguei aqui é interessante de agora que eu vi porque que caiu o tempo dele tá caiu o tempo porque ele tava tentando criar né veja dá uma olhadinha aí vê se vocês vê uma peça por uma peça e eu vou ganhar na oposição ok espero que vocês viram né então acredito que ele é pegou caiu o tempo dele por causa disso olha olha que interessante que que é o jogo de damas eu devia ter visto isso na partida não vi veja veja aí ele jogaria eu tomo ele daria as duas eu tomo ele tomo e eu ganharia na oposição né então acredito que o tempo dele caiu foi por causa disso embora ele vem aqui né ele vem aqui e aí tá empate né eu não posso jogar pra cá porque ele dá as duas né sou obrigado a entrar no meio aí é só jogar lá tomar e vim e não dá pra fazer mais nada ok então empataria né agora ele também não poderia vir eu falei pra vocês na partida tomou as tomaria as quatro e ganharia né e se ele vem deixa eu ver aqui a erra deixa eu ver se é esse lance dá uma coisa muito interessante aqui ah não eu já mostrei é se ele viesse né eu já mostrei já mostrei pra vocês aqui é que aí viria toma e toma né ah esse daqui ó é esse daqui eu jogaria se eu jogar aqui ele vai lá e e ganha né é eu acho que é esse daqui que eu teria que jogar e ficaria inferior né eu ficaria inferior com esse daqui ó toma toma né aí joga lá e eu acredito que aqui essa posição seja um pouco superior para as pretas né embora o lance mais forte dele ainda insisto é aqui ó ah é aqui que eu queria mostrar pra vocês isso mesmo que é esse lance aqui que eu falei ó é aqui eu cheguei a comentar com vocês que ele atacaria e eu viria toma toma e jogaria lá ó olha que interessante isso daqui e aí dá as duas toma as duas né eu venho ele troca eu jogo ele joga eu jogo joga joga aqui se jogar aqui veja bem que coisa super é damas é algo assim é beiro fantástico né se joga lá vai perder ó aí vem jogou fez dama não adianta atacar lá olha que joga aqui tá perdido agora não tem não tem lance possível se ataca cá joga lá olha aí toma toma ó se jogar aqui basta daqui ó né e a mesma coisa se joga lá então só teria o sacrifício se fizer o sacrifício se jogar cá dá lá ó opa aí não né aqui daqui e fim triste amor e se jogar pra cá basta dar a dama e dá lá ó ó e fim triste de amor né então aqui teria algumas sequências é interessante né que vai e vem vai e vem né e faz dama aí ataca sai e vai lá é e aí a troca que ganha ó e aí né a troca que ganha então veja que interessante deixa eu ver se eu volto a ver isso daqui e aí é aqui vai vem faz dama e aí dá lá olha e aí toma vai e aí 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 e não aqui é ainda domina lá como que é não é aqui ó é aqui ó se for lá dá e dá ó né e é claro que se atacar aqui é só pular então teria lance único né teria lance único aí joga lá ó olha que barato né joga aí joga lá e acabou né fim triste de amor é muito bacana muito bacana esse finalzinho que eu achei né então com essas duas aqui ficaria muito difícil empatar então o lance que eu tinha comentado lá que era esse daqui né é superior para as bem superior inclusive é é as pretas com esse lance cá ó e tá talvez aqui ó pode ser que né joga ó aí joga joga aí entra das duas e toma as três aí joga lá pode ser que aí consiga algum empate mas difícil né muito muito difícil e aí vai vim vim fazer dama né joga e se vier vai fazer dama lá normalmente porque se der empata né só que aí vem cá ó eu acho que complicado deve ganhar pretas ok então nessa posição aqui aonde eu armei a dama essa armação de damas não foi boa o lance melhor teria sido esse daqui ó tá então esse ataque aqui o que eu falo sempre para vocês é o seguinte já houve a falha minha aqui ó que eu devia ter visto que a dama morreria né dava para ver tranquilamente era até fácil ver aqui a a morte da dama e o ganho da oposição aí eu me entusiasmei com o com a ameaça da dama né e eu tenho certeza eu caí o relógio dele depois que eu vi ele tava vendo é a morte da dama e a oposição né que ele tentou contar mais longe é aquilo que eu falo para vocês sempre a criação é muito mais complexa mas bem mais complexa do que a contagem né você não consegue criar se você não contar né agora você consegue contar sem criar né agora você criar sem contar você não consegue tá então ele perdeu porque ele tava vendo esse lance aqui a dama e a morte da dama e o final na oposição e isso já aconteceu várias vezes comigo né e quando você pega um jogador criativo igual ele provavelmente o relógio dele caiu por causa disso ok é isso aí então meus amigos um grande abração a todos aí até o próximo vídeo se Deus quiser vai 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 vai